Vamos lá, vamos começar o TVBV Esporte pra valer? Gente, tem um sorteio de um kit do Criciúma muito legal. Foi nos enviado pela Relisa. Esse kit aí, ó, que tá na tela pra você também. Tem vários objetos do Criciúma muito legais. Por exemplo, tem um porta-latas, aquele, a camisinha ali, pequenininha, do Tigre, é um porta-latas. Tá chegando o verão, rapaziada, gosta de tomar uma geladinha na praia, água, cerveja colônia, sempre faz bem. Também tem esse porta-celular, que é legal. Tem ainda uma lixeirinha pra carro e pra quem tem notebook, netbook, tá aí então, pra você participar do nosso sorteio, uma capa especial pra notebook e netbook. Você vai fazer o seguinte, pra participar, 84010516. O telefone vai aparecer aí na tela, tá aí, ó, 84010516 e digita a opção 2. Tá legal? Vai lá e participe ao fim do programa de hoje, o resultado dos vencedores. Voltamos com o TVBV Esportes, vai lá, entra no nosso portal de voz. 84010516, pra você concorrer a esse kit aí do Criciúma, alô, torcida do Tigre, 84010516, digita a opção 2. Ao fim do programa, ou seja, ao fim desse bloco, nós daremos o nome e o telefone do vencedor. Não sai daí, daqui a pouco já tem um resultado.